Eita, pega no difané! É pra bater no paledão, menino! Tchê, 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 tchê! São Cléus e Deus, é potência! Os pinhaço do véi, quebrou os pinhaço do véi! Quebrou os pinhaço do véi, quebrou os pinhaço do véi! Quebrou o papalinho no meio do salão! Com um vinho nascendo até o chão! Uma tragédia, na verdade é os pinhaço do véi! Começou a endurecer! Quebrou os pinhaço do véi 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 Quebrou o véi Quebrou os pinhaço do véi